Deus condena o invejoso Só olha a vida dos outros, isto é um calço complicado Outro mal que está presente neste país brasileiro É a tal da inadimplência que aproveita os caloteiros Já não pagam mais ninguém, dizem que não tem dinheiro Muitos caloteiros têm dinheiro em banco estrangeiro Muitos caloteiros têm dinheiro em banco estrangeiro Onde essa gente chega, dá um nó na sociedade Invejoso só procura um cargo de posição Enquanto que o camoteiro quebra os bancos da nação Peço a Deus pra me livrar dessas duas tentações Ando certo nesta vida, por isso peço a benção Eu ando com Deus no peito, não caio em tentação O invejoso e o caloteiro, o inferno É a solução Música 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 Música